Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Para quem é novo no canal e não me conhece, eu sou a Nia Nazário e meu Instagram se chama vovó faz laços oficial, tá? No vídeo de hoje, pessoal, vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa tiarinha aqui com esses três lacinhos. Já dei uma mostrada lá no meu Instagram, nos stories aí faz um tempinho, vocês me pediram. Só que eu ainda não havia trazido aqui no canal e hoje eu tô com uma encomenda de duas lindezas dessa. Essa na cor amarela e a cliente também me pediu uma na cor vermelha. Então, vou aproveitar pra gravar logo e deixar aí pra vocês, tá? Vai chegar aí uma tendência daqui a pouco dessa tiarinha com três cores, amarelo, o rosa, o amarelo, o rosa e o branco, tá? Tá tipo marshmallow, né? Que sai muito. Então, vamos pro nosso passo a passo, ó. Aqui eu coloquei as florzinhas, mas quem preferir tá colocando um biscuit também aí, ó. Fica bem legal, tá bom? Esse biscuit aqui é da Poliartes Biscuit. E todo o material que eu vou usar no vídeo é da Aviamentos e Companhia, que eu também vou deixar na descrição do vídeo todos os contatos, tá bom? Então, bora lá, começa o nosso passo a passo. Então, bora lá. Deixa eu ir colocar aqui em algum lugar mais rápido, pessoal. Porque essa basezinha de acrílico, ela é um pouquinho ruim pra equilibrar o lacinho nele, tá? Tô falando um pouco baixo, porque a Laura tá dormindo. Então, vamos conversar baixinho, tá bom? Então, bora lá. Pra fazer a trancinha, nós vamos precisar de meia de seda, tá bom? Aqui eu usei três pedacinhos com 12 centímetros, tá, gente? Ó, aqui tem 11, porque aqui eu coloco na meinha o lacinho. Esse pedacinho que eu cortei é pra colocar o lacinho. E, mas só que para fazer essa tiara eu uso três de 12 centímetros. Três pedacinhos com 12 centímetros. Eu corto 12 centímetros, tá? Venho aqui, ó, só pra mostrar a vocês. Já fiz a trancinha pra adiantar aqui o nosso vídeo. Ó. Estico bastante. Nos três pedacinhos eu faço a mesma coisa, tá? Vou me esticar muito. Ó. Aí, depois eu vou cortar os três pedacinhos. Vou pegar minha linha em agulha, ou cola, ou máquina de selar, vou unir isso aqui, tá? Eu aqui mandei meu esposo segurar pra mim fazer a trança. Porque eu acho que a trança fica melhor alguém lhe dando apoio pra você tá fazendo. Mas se você não tiver um apoio, é só você colocar num algum lugar que lhe dê suporte. Uma seguidora me indicou uma vez, aqui no canal mesmo, né? Nos comentários, colocando aquelas pranchetas. Não tem aquelas pranchetas que a gente coloca as folhas? Ah, não. Coloca na prancheta e vai fazendo. Só que eu ainda não deixei porque eu não tenho uma prancheta aqui. Tá bom? Então, a gente faz isso. Pega os três pedacinhos e alinhava. Perdão. E a gente vai alinhavando até unir todos, tá? Aí, quando a gente une, corta o excesso, ó, aqui, ó. Tá vendo que eu costurei, cortei o excesso e fui selando com o isqueiro, ó. Pra não ficar esse monte de meia grosseiro no acabamento, ó. A gente faz isso aqui, ó. Vai diminuir esse volumezinho na lateralzinha aqui, ó, da tiara. Tá bom? Bora lá. Então, fez isso. Fez sua meinha aí, deixou ela toda bonitinha, né? É, costurou, alinhavou. Fez a trancinha, tá? Vai fazendo a trancinha e vai dando uma puxadinha. Tá? Pra ela ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver quantos centímetros ficou essa trança. Ó, aproximadamente 33 centímetros, gente, de trança. Tá bom? Então, bora lá. Já tenho a minha trancinha, tá? Mas vamos começar encapando a tiara. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando vocês a encapar a tiara. Só que eu deixei essa aqui pra encapar com vocês, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo e no cards. O link pra você estar assistindo um vídeo como encapar as tiaras. Tem três formas lá de encapar a tiara. Tá bom? Bora lá? Ó, aqui eu passei minha fita Delphix, tá? Ou a Delphix, ou essa aqui importada também, ó. BRW, tá? Tenho essa juiz aqui agora de nove milímetros. Eu passei ela toda aqui, tá? E agora eu vou tirar a película. Vou tirar essa película aqui pra encapar a nossa tiara. Quem quiser já fazer direto com a meia aqui, eu vi vídeos aí que as meninas já vão direto colocando a meinha na dupla face. Tá? Ou na cola. Eu preferi encapar a tiara pra depois colocar a trancinha, tá certo? Então, gente, a gente vem aqui, ó. Já vou tirando, né? Como ela é dupla face, já vou tirando um pedacinho aqui. Tá? Quando eu vou fazer meus vídeos, gente, eu gosto de assistir outros vídeos pra ter mais ou menos uma ideia do que eu posso fazer de diferente. Pra não ficar repetitivo igual os outros e também ter que ser mais uma opção de produção, né? Ó, eu preferi fazer dessa forma, encapando minha tiara primeiro, tá? Vou ajustando aqui, ó. E vou apertando pra isso ficar bem coladinho, né? Essas dupla face que eu tô com elas aqui são ótimas. Cola super bem, tá? 99% das laceiras hoje trabalham com fita dupla face, porque facilita muito na produção, tá bom? Então, eu também aderir essa opção aqui pra mim, tá? Mas quem não tiver a fita também, ó, pode tá usando a cola pega mil, que faz o serviço bem rapidinho. Já vi também meninos dizendo que cola com a T6000, só que eu acho que você tem que aguardar um bom tempo pra poder você mexer na tiara. Porque a T6000, ela não cola tão rápido, a pega mil cola, mas rápido, tá? Pra quem ouviu direito, a pega mil é essa daqui, gente, a cola universal. Tá bom? Vocês podem tá fazendo com essa. Pronto, ó, gente, encapei a tiara, ó, daqui pra cá, ó. Essa minha tiara aqui é da Sanding, vou dizer a circunferência dela pra vocês aqui, ó. 35, com mais três, 35, 37,5, né? 35, 36, 37, 38,5, 38,5, tá bom? Deixa eu ver com a outra aqui melhor direito, pra gente saber a medida bem direitinho. Por que essa medida, gente? Porque na hora que a gente for colocar os lacinhos, você vai ter que saber a altura da sua aí, porque senão não vai dar certo com a minha medida aqui de colocar os lacinhos. Ó, 38, né, gente? 38, 38,5, mais ou menos aproximadamente isso aí, ó. Porque na hora que a gente for colocar os lacinhos, ó, eu deixo uma altura daqui pra cá de 13. Então, se sua tiara tiver 35 cm aí, por exemplo, ou 36, essa altura não vai dar certo. Então, só vai dar certo se sua tiara tiver 37,5, que é a da Sanding, ou 38. Ou 38,5, como essa daqui, tá bom? Então, veja bem direitinho aí. Se tiver esse tamanho, vai dar super certo pra quando a criancinha colocar na cabeça, ficar uma altura legal, tá bom? Então, se for 35 cm, você vai ter que tirar uma medida aí pra ver como é que vai ficar. Eu não tenho uma tiara de 35 aqui, que eu trabalho mais com essa de 36, de 37,5, que é da Sanding. E agora, eu tô usando essa da Yama, tá? Também tem na Viamentes e companhia. Bem macia, parece aparentemente bem confortável. Pronto. Nossa tiarinha já está encapada, eu vou reservar ela aqui. Vamos agora fazer nosso lacinho, já deixei dois prontos pra adiantar, tá bom? E vamos fazer só um juntas, tá? Vamos pegar aqui, ó. Vou deixar todas as medidas na descrição, tá, gente? Vai ser, pra uma tiarinha, vai ser três pedacinhos da fita número dois de 30 cm, tá? 30 cm a fita número dois, tá bom? São três pedacinhos, são três lacinhos. Pra fazer esse acabamentozinho aqui do meio, a gente vai tá precisando de três pedaços com quatro centímetros, tá certo? E o restante, a medida para acabamento. Aí, o que é que eu faço, gente? Eu venho aqui, ó, no meio, marco o meio, medi aqui cinco centímetros na pontinha, também marquei. Medi aqui também cinco centímetros na pontinha, medi, ó. E deixei toda marcadinha, toda na posição só. Tudo assim pra dentro, ó. Marquei aqui pra dentro, depois eu marquei aqui assim pra dentro, ó. Ficou tudo. Pra não marcar um assim, um pra dentro, um pra fora, deixei. Não sei se vocês estão entendendo, eu deixei a pronta. Ela não tá retinha aqui, ó. Tá vendo que as marcações estão todas iguaizinhas, ó? Não tá assim, uma pra cá e outra pra cá. Ficou tudo marcado na mesma posição, assim, ó. Tá vendo? Ó. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando, né, gente? Se não tiver, pergunta aí na descrição, pergunta lá no meu direct. Um do Instagram lá que eu respondo, tá? Então, bora lá. Marquei, gente, cinco centímetros para cada pontinha, ó. Cinco centímetros aqui, cinco centímetros aqui. Certo? Tudo marcadinho. Quem quiser aí já está fazendo com a cola quente, já pode colar, ó. Vem aqui, ó. Passa um gotinho de cola. Tá? Aqui, ó. Cola. Cola quente. E vem aqui e cola quente, tá? Eu vou fazer com a linha agulha, porque tem muitas iniciantes. E a gente vê um laço bem facinho, mas na hora de fazer não é facinho. E termina o laço ficando torto. Então, não subestime o laço, tá, gente? Porque ele é pequenininho, ele é facinho, vai ficar. É por isso que meus laços, acho que saem todos bem acabados. Porque eu não confio nesse negócio de tá fazendo na marcação livre. E tem muita gente que faz na mão livre aí, né? E o laço fica super lindo. Mas quem é iniciante, não arrisca, porque não vai dar certo. Só com o tempo é que você vai ter essa perfeição de fazer na marcação, tá? Eu aconselho, mas quem quiser já pode ir tentando na mão livre, ó. Eu venho aqui no meio, ó, desse cruzamentozinho, ó. Peguei as duas marcações, ó. Tá vendo as duas marcações de cinco? Eu venho aqui por cima, ó. Tá? E vou botar a minha linha e minha agulha aqui no meio, tá certo, pessoal? Ó. Aí venho aqui, ó, e acerto o meio aqui atrás, ó. Tá bom? E faço isso aqui. Dá um pontinho só pra segurar. Quando você for fazer algum laço que o acabamento tiver algum acabamento na frente e eu não for ter acabamento, eu tô botando esse ponto aqui, porque não vai ter, vai ter florzinhas em cima, não vai ficar isso aqui, ó. Esse catumbinho aparecendo. A florzinha vai esconder. Mas, por exemplo, se você for fazer um laço chanel, desse tipo aqui, ó, pra acabamento e for costurar, o ponto tem que começar, esse pontinho tem que ficar aqui atrás, ó. Tá? Pra ele não ficar grosseiro aqui em cima, aquele calumbinho aqui, ó. Então, você vem com a linha e agulha por trás do lacinho e sobe. Pra esse ponto ficar por trás, tá? Eu tô deixando ela aqui agora, porque na frente eu não vou colocar minhas florzinhas ou um biscuit, no caso aqui, né? Então, eu ficaria escondido, não ia influenciar em nada. Mas presta atenção, quando você for fazer algum lacinho aí, ó, não deixa esse ponto grosso da linha aqui, ó, aparecendo não, tá? Pronto, aí aqui é só pra segurar mesmo, pra auxiliar, pra pular, se não sair torto, né, pessoal? Aí, aqui, agora a gente vai colocar na altura que a gente quer, ó, eu gosto mais de alinhar aqui por trás. Eu gosto de ver se ele tá certinho aqui por trás dele. E sempre deixando igual aos outros, tá, gente? Se ficar torto, a gente vai desmanchar, se ficar muito diferente, a gente desmancha. Tem essa, não, de deixar nada diferente, não, tá certo? Até eu aqui também erro, às vezes eu tô produzindo aqui sozinha, vejo que não ficou legal e desmancha. Ó, você vê aqui o lacinho, ó, isso aqui já tem um pronto, ó. Eu vou deixar essas perninhas mais assim, ó, quero deixar isso aqui mais levantado. Então, eu vou girar aqui, né, gente, ó, gira por aqui. Tá? Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó, vou virar pra trás, quero essas perninhas bem... Deixa eu acertar aqui, viu, gente? Ó. Aí, eu vou segurar, para as perninhas ficarem mais pra baixo, né? Ó, mais ou menos assim, certo? Eu seguro aqui, ó. Aí, seguro aqui, já sai de lugar alguma coisa. Ó, deixa eu ver aqui. E é porque eu dei um ponto, viu? Se eu não tivesse dado, ó. Aí, vem aqui, põe uma colinha. E agora, sim, realmente vai ficar, ó. Coloquei uma colinha aqui, ó. Pode ver que esse meinho aqui, essa marcação ficou centralizado aqui, ó. Tá vendo? Pra o laço não ficar torto, tá, gente? Pronto, aí, aqui agora, eu vou pegar meus quatro centímetros e vou colocar aqui na parte de trás, tá? Já selei nas laterais aqui, ó. E já está seladinha. Aí, eu venho aqui atrás agora, ó. E coloco meu acabamento. Aí, aqui no meio, eu também vou passar uma colinha. Bem pouquinha, tá, gente, ó. Dobrando. É uma pierinha bem fácil de fazer. Tá? Aí, aqui. Pronto. Fica assim, ó. Tá? Aí, aqui a gente já pode cortar nossas... Essas perninhas, né? Vamos cortar as duas iguais, assim, ó. Na mesma direção, tá, gente? Ó. Assim, né? Pra cima, ó. Cortei pra saindo do laço, ó. Um. Tá? Aí, aqui, pessoal, você também pode fazer seu lacinho duplo, tá? Aqui eu coloquei duas vezes de trinta. Fiz a mesma coisa, só com dois. Porque ele fica mais encorpado, mais armadinho, tá certo, ó? Com dois pedacinhos. No caso, se você quiser fazer com dois, vai ser dois, quatro, seis, seis pedacinhos de trinta, né? Se quiser fazer com um lancinho, ó. E esse aqui, o maior. Esse aqui eu fiz, ó, trinta e cinco centímetros, deixei a pontinha de sete. Tá? Ou a pontinha com seis, quem sabe é vocês, ó. Vale ficar maiorzinho aí, né? Uma dica aí de um lacinho maior, tá certo? A Laurinha já está acordando ali, eu já estava me chamando, eu vou lá e já volto pra terminar nosso passo a passo, tá bom? Pronto, meninas, vamos seguir o vídeo, tomara que Laurinha continue dormindo. Esqueci de falar as cores das fitas que eu estou usando aqui, ó. O amarelo que eu fiz é o tatear, é o 136 da Sanding. E esse vermelho é o 235 da Yama, tá bom? Tudo também na viamento de companhia. Então, bora lá, meninas. Vamos, vou mostrar aqui pra vocês como é que eu prendo todas essas meinhas, tá? Tem muitas iniciantes, vai ficar com muita interrogação aí de como eu juntei todas elas. Quando eu estava prendendo vídeos, eu ficava com essas dúvidas, quando a laceira eu não mostrava, né? Então, bora lá, ó. Depois que cortar os três pedacinhos da meia de 12, tá? Coloca todas assim, ó, nessa posição, uma do lado da outra aqui, ó. É como eu falei, ou vocês colam, ou vocês passam na maquininha, ou faz isso aqui, gente. Ó. Você vem com sua linha e agulha, ó. Vai alinhavando elas, juntando. Tá? É coisa simples, né? Mas pode ficar dúvidas, ó. Tá? Aí eu venho por aqui. Entro novamente. Vou fazendo isso várias vezes, tá? Giro novamente aqui. Tá? E faço um arremate, né, gente? Ó. Tá? Vem aqui agora. Ó, eu faço meu arremate, porque essa linha de nylon, ela é muito boa. Mas o arremate dela tem que ser bem feito, porque ela escorrega. Então, às vezes pode, né, pra não correr o risco, eu gosto de fazer um arrematezinho com ela assim. Ó, meninas. Aí aqui, ó, eu dei pro meu esposo segurar, e vou fazendo minha trancinha. Eu acho que todo mundo aqui sabe fazer uma trancinha, né? Uma trança, uma trança normalmente. Aí, tira esse excesso, ó. Tira todo esse excesso. Então, o acabamento no final daqui, ó, não fica grosseiro. Passa o isqueiro, ó. Tá? E no final, quando você termina a sua trancinha, faz a mesma coisa. Pronto, sua trancinha tá pronta, ó. Pra você colocar quando você quiser. Tá bom? Então, é isso aí que eu faço na trancinha. Então, bora finalizar logo aqui. Quando eu falei que assisti três vídeos aí, pra fazer essa tiarinha, os créditos vai para a Nil, tá? Luxinhos da Nil. Eu gostei muito do jeitinho que a Nil fez lá no canal dela. E das outras laceiras também. Mas eu gostei mais da Nil. Então, eu vou dar os créditos pra Nil, tá? Ó, minha tiarinha já está encapada. Aí, aqui agora, a gente vai colocar a nossa tiara, ó. Nossa trancinha, tá? Ó. A gente vê que aqui ela não dá toda. Então, pra ela dar toda aqui, eu tenho que ir colando e esticando um pouco, tá? Bora lá, ó. Já vou dar o início aqui de cola. E vou colocar minha trancinha, tá? Aperta bem, pouca cola pra não vazar do lado e não ficar feio. E a gente vai puxando um pouquinho, bem leve, tá, gente? Que é pra trancinha, ela dá na tiara toda, certo? A gente faz isso, ó. Estica levemente. Estica levemente. E vai vendo. Porque se sobrar, você corta. Se faltar, não vai dar certo. Porque você não tem como mais voltar a trancinha. A meia não vai ficar legal, tá? Então, vamos esticando aí e vendo se vai dar até lá. Tem que dar, viu? Ó, aqui eu já vou esticar mais um pouco, ó. Já estiquei. E vou vendo, ó. Tá vendo? E vou sempre olhando a quantidade que falta pra eu saber a quantidade de esticar minha meia, tá? Então, é melhor sobrar e você cortar e alinhavar de novo do que faltar. Então, aqui, ó. Vou puxar logo tudo. E vou, ó. Tá vendo? Eu já tenho uma tiarinha dessa aqui, meninas, que é a tiara marshmallow. Vou deixar aí na descrição pra vocês, tá vendo? A tiarinha. Ela é bem linda. Parece um marshmallowzinho, né? Que ela é azul, amarela e branca. É linda a tiara. E ela é em pé, tá? Quando chega o verão, né? Essas coisas ficam bem altas. Agora não, que é Natal. Aí, quem é alto é Natal, né? Aqui, ó. Eu tiro todo esse excesso. Certo, gente? Pra esse acabamento aqui não ficar grosseiro. E ainda passo... Meu isqueiro. Tá bom? Agora, eu vou limpar aqui... Pra gente... Continuar. Pronto, ó. Toda coladinha, toda perfeitinha, ó. Certo? Então, agora, vamos pegar a fita vermelha. Ah, já tem um pedaço aqui, gente. Ó. Vou selar aqui. Certo? Deixa eu ver se eu não passar ainda não posso sair desse foco, né, meninas? Ó. Aí, eu vou vir aqui. Um centímetro, mais ou menos, aqui, tá, gente? Ó. Um centímetro. E aqui, ó. Ficou um acabamento bem legal. Aí, eu corto. Marquei aqui, ó. Aqui onde eu pego. Vou selar. E eu acho que ainda vai ficar um pouquinho alto. Vou tirar mais. É um centímetro mesmo, ó. Esse acabamentozinho aqui. Aí, a gente faz isso. Ó. Pra ficar esse acabamentozinho aqui bem legal. Tá? Por dentro. Por dentro. Aqui ficou a colinha. Depois, eu vou puxar com a minha pinça. Ó. Meninas, aí, aqui, eu vou girar só pra ver a distância, tá? O tamanho que eu vou precisar. Vou cortar já aqui. E eu vou selar, tá? Fazendo isso, ó. Aí, eu venho aqui. E faço isso. E vou apertando. Vou apertando. Deixa eu ver se aqui ficou bem certinho, mas não vai passar. Então, eu não quero que isso passe. Eu quero que isso fique aqui dentro. Esse acabamento fique na parte de dentro, certo? Eu quero que ele ultrapasse, porque fica um acabamento bem legal. Aí, aqui, ó. Aperto bem. Certo? Passo a isqueira aqui pra disfarçar essas colinhas. Ó. Qualquer coisa, a gente já vai puxando aqui o excesso. E isqueira pra disfarçar, tá vendo? Certo, gente? E aqui vai ficar mais apertadinho. Pronto. Vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Pra o vídeo não ficar muito longo. E volto pra gente colocar os lacinhos. Pronto, meninas. Nossa tiarinha já está toda encapadinha, ó. Tá? Ó, toda bonitinha aqui. Agora, a gente vai colocar nossos lacinhos, tá? Eu vou pegar aqui uma altura de quatorze... De treze centímetros, tá, gente? Um monte de fiapo de cola. Não sei se eu não tá vindo tanto. Ó. Treze centímetros aqui, ó. Pra cima, tá? Ó, lembrando que você tem que saber o tamanho da sua aí, né? Ó. Aí, venho aqui. Vou me orientar com um alfinete. A alturazinha, tá certo? Pra colocar meu primeiro lacinho aqui, ó. Tá bom? E aqui eu vou colocando lado a lado. Bora lá? Fica dessa forma, tá? Tá, gente? Tá? Aí tem os lacinhos maiores. Quem quiser fazer com ele maior, ó. A gente coloca um por cima do outro mesmo, ó. As perninhas ficam aqui por baixo, tá vendo, ó? Aí aqui agora eu vou colocar as florzinhas. Tá? Mas eu vou colocar a minha primeira bem aqui, ó. Nesse meinho. Vou botar a minha aqui, ó. Isso aí é vocês que eu vou dizer, tá? A altura que vocês querem as florzinhas. Ó, vou começar com a minha por aqui. Essa aqui pro Natal seria bem interessante, né, gente? Porque é vermelho. Quem tiver a meia pérolazinha dourada ficaria linda, divina, né? Ó, então a biquinha aí pro Natal. De repente saiu um lacinho de Natal. Isso aqui é uma encomenda. Ele aqui me pediu a amarela e me pediu a vermelha, né? Aí essa pérolazinha aqui, gente, ela é meia pérola irisada, tá? A viamento também tem lá. No final do vídeo eu vou dar os recadinhos. Os cupons que a gente tem aqui pra vocês. Dos sorteios, tá? Quem quiser saber é só ficar até o final do vídeo. Pronto. Aí aqui agora eu vou colocar minhas pérolazinhas aqui, ó. Essas aqui que eu tô usando, ó. Tem elas assim, né? Meia pérola, tá? E tem elas assim, ó. Eu vou colocar essas, tá? Essas daqui, ó. Pego a minha T6.000. E coloco aqui assim, ó. Botejando aqui, uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Depois a gente tira esses fiapinhos de cola com a pinça, tá, gente? Ó. Esse meu pega, meu pega pérolas, pega extrais, sei lá. É, ele tá meio que, em vez de pegar e deixar, ele pega e quer voltar com a pérola de volta. Não sei, ó. Tá vendo? Aí aqui eu vou colocar uma aqui, outra aqui. E vou sair decorando minha tiarinha. Vou colocar uma, gente, com vocês. Porque eu vou pegar uma posição melhor aqui e colocar o restante. Porque como isso aqui é uma encomenda, não tem como fazer acabamento mal feito, não. Esse é um acabamento legal, tá bom? Ó. E aqui eu vou colocar outra aqui, ó. Nessa altura, esse aqui. Você vê aí no seu olhão, onde você quer colocar a sua, tá? Pronto. Aí, coloco outra aqui. Espera secar aí uma hora, mais ou menos, tá? Entregar aquele link. Ó. Aqui, aqui, duas aqui, todas no meio e aqui, aqui. Vou fazer assim, todos os lacinhos. E daqui a pouco eu volto pra mostrar vocês tudo dentro, tá bom? Pronto, meninas. Voltei aqui com a tiarinha pronta, ó. Colei o restinho das meia pérolazinha irisada, tá? E agora eu vou colocar uma etiquetazinha aqui. Esse aqui, acabamento, ficou bem perfeitinho. Esse aqui ainda ficou um pouquinho assim, ó. Então, eu vou colocar minha etiqueta aqui, minha assinatura, tá? Minha etiqueta aí é da Naili Studio. Eu deixo aí na descrição também o contato dela pra você. Tá? Pronto, coloco aqui. E agora eu venho do outro lado, ó. E boto cola também. Gente, eu tô vendendo uma tiarinha dessa aqui por R$22, tá? Quem quiser sugestão de preço aí, de valor. Tô estudando ainda aí. É, como já concluí o material pra precificação. Que eu não quero ver mais ninguém me perguntando aqui, Ana, por quanto eu vendo essa tiara, Ana? Por quanto eu vendo esse laço? Gente, precificação é cada um com o seu, tá? É, bem rapidinho o comentário. Às vezes, o que eu gasto no meu material aqui... Por exemplo, se eu fosse precificar essa peça, eu ia ter que levar em conta meus custos fixos que eu tenho na minha casa aqui, que eu boto como se fosse pro ateliê, né? Eu faço uma média de valores pros meus custos fixos. Celular, internet, INSS. Coloco também a energia, tá? Aí vem o salário que eu quero ganhar. Tem que calcular essa... Em cima desse salário que eu quero ganhar, eu descubro o valor da minha hora e do meu minuto, né? E vem o material, né? O custo variável, que são os materiais. Então, aqui eu posso ter um frete no meio da compra desse material. Eu posso ter um motoboy que foi pegar meu material. Então, tudo isso influencia. Você pode até se basear. Agora, o preço real da sua peça, você só vai saber se você calcular, tá? É uma coisa chatinha de fazer, é. Precificar é chato. Mas, é necessário, tá? Então, eu vou gravar esse vídeo aí pra você, se Deus quiser. Vou preparar os folhetozinhos pra gente tá discutindo isso aqui no canal, tá bom? Que eu quero ver todo mundo craque aí, sabendo o valor da sua peça. Então, pronto, meninas. A tiarinha ficou dessa forma, ó. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá a diquinha aí. Quem quiser já fazer essa com estilo de Natal, já pode. Tá bom? Fica assim, um recadinho. É infinito A. Quem comprar no mês de dezembro agora, 2020. Com o nosso código indicação VFL, vai concorrer ao kit, a coleção completa do Brilho Fix. Brilho Fix, perdão. Aquela maquiagem para laços, tá bom? Vou deixar aqui na descrição do vídeo o que é o Brilho Fix, pra você estar dando uma olhadinha. Ele deixa o nosso laço bem armadinho, bem bonitinho. É, a MimoJADMDF tem um vale, cupom desconto, são todos descontos que não atrapalham. MimoJADMDF, cupom desconto, vovô faz laços lá no site, 5%. Sorteio, tô com sorteio com a MimoJADMDF, materiais e com a Naely Studio, tá? Então, vai lá no meu feed, no meu Instagram, que tá rolando sorteio agora, dia 30 de 12 de 2020. Então, é isso aí, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Da tiarinha aí, ó, que lindeza, né, gente? Essas trancinhas maravilhosas, ó, tá bom? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo e tchau, tchau! Fique com Deus aí, ó, tá bom?